E aí, você já ouviu falar das mulheres pistoleiras do Velho Oeste e a sua relação com a liberdade feminina lá nos Estados Unidos? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louco, sou louco. O Prof. André do História em Casa nessa comentadinha histórica do saber, porque a gente vai aí de história. Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal, se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá em todas as plataformas, além de conferir as curiosidades curiosas e históricas diárias, hein? Se liga que hoje a gente vai então aí para o comentário, aproveitando aí, não é mens pleno, hein? Mas aproveitando o dia das mulheres que está chegando aí, 8 de março, né? Não só a semana da mulher, o mês da mulher aí. Mas hoje vamos abrir esse comentário aqui para as pistoleiras aí, ou para até as foras da lei, né? Que marcaram o Velho Oeste lá dos Estados Unidos e suas relações com o contexto também das conquistas femininas, né? Da liberdade feminina que pode ser associada aí também a essas mulheres, né? Afinal de contas, você tem aí uma série de histórias dessas mulheres que venceram o preconceito, lutaram também aí, né? Para defender a sua liberdade, num mundo lá que era bem, digamos assim, não só masculinizado, machista, né? Violento e tal também. Começando com histórias aqui, como da nossa amiga Calamity Jane, né? A gente vai falar aí, mas lembrando que como a vida aí no Velho Oeste também envolvia muito o caso dos homens saírem para fazer a mineração, né? Com a descoberta do ouro, ou para cuidar do gado também, né? Nós temos que muitas mulheres acabavam ficando sozinhas e cabia a elas então defenderem-se, né? A si próprias e nesse contexto aí muitas mulheres que iam para o Oeste queriam escapar também do seu passado e além de outras que fugiam também de restrições da sociedade, né? Do leste. Bom, mas a gente começa aí o nosso comentário aí com a história justamente da Calamity Jane ou da Martha Calamity Jane, ou o que é a Jane Calamidade, né? Na verdade o nome dela então é Martha Canary, que ela basicamente viajou para o Oeste com 13 anos de idade acompanhada pelos pais. E até aí temos uma curiosidade, né? Que a história dela, ela aparece numa autobiografia chamada A Vida e Aventuras de Calamity Jane. Lembrando que a história dela foi toda narrada, afinal de contas que ela nunca aprendeu a ler e escrever. Lembrando que essa autobiografia conta aí de aventuras, emboscadas, tiros e lutas contra os indígenas que ela travou lá. Lembrando também que a Jane Calamidade aí, ela tinha uma vida também menos emocionante assim, entre essas ocupações menos emocionantes estava o ofício de cozinheira e de lavadeira. Lembrando que ela já mais velha, rodava o país contando seus feitos extraordinários em troca de bebida ou de alguns tostões. Curtia uma bebidinha aí, tá aí ela tomando uma com os amigos dela aí. Lembrando que a reputação dela era de uma bêbada arruaceira que entrava e saía da cadeia com frequência. Bom, tá aí a Jane Calamidade, então a nossa primeira aqui, pistoleira, né, ou justamente fora da lei aí, digamos, pra época. Mas lembrando também que com a fama da Calamity Jane, começaram também a se desenvolver mais ou menos nessa época, também os shows do Velho Oeste, né, entre os espetáculos aí itinerantes que tinham demonstrações de proeza no tiro, cavalgadas e laço e que também acabavam fazendo propaganda pelo extermínio dos nativos, né, dos indígenas e do expansionismo aí em direção ao Oeste. Lembrando que um dos mais famosos é o que tá aparecendo aí pra você, o empreendedor William Frederick Code, conhecido como Buffalo Bill, que era dono de um dos shows mais conhecidos do país. Mas lembrando também que outros concorrentes deles, né, outros espetáculos parecidos como o dele, inclusive lá com um dos chamados Irmãos Miller, por exemplo, né, mas tá aí o Buffalo Bill aí com, né, a galera aí representando os indígenas, né, mas o que era basicamente um circo aí, né, mas nós tínhamos também outros tipos de espetáculos como esse, como o dos Irmãos Miller, que empregavam também muitas mulheres, por sinal, uma delas aí consideradas asas, né, ou melhor, ases, ases da cela, como a May Lily, né, que aparece pra vocês aí na foto, ela que também aí fazia os seus shows de tiro, né. Lembrando também uma outra aí, ases, né, ou uma outra ases da cela, que é no caso a Lucille Mulhall, que se tornou aí também assim como a May Lily, uma cowgirl famosa, lembrando, cowgirl é a garota vaca, né, assim como cowboy é o garoto vaca, na tradução literal, por favor, né. Lembrando aí que a Lucille, então, ela era famosa também aí, participou do show do Buffalo Bill em 1909, ela se juntou ao show e ela conseguia aí laçar oito cavalos a galope com uma mesma volta de corda, hein. Mas, né, só lembrando aí que além desses shows de habilidade e proeza, no show lá também do Buffalo Bill, que aparece aí pra você, né, e aparece também ao lado do grande companheiro dele, de certa forma explorando aí, né, o indígena, mas o touro sentado, mas foi em 1885, três anos após dar início ao show que o Bill conheceu a maior estrela dele, que foi uma jovem atiradora chamada Annie Ockley, né, na verdade, Phoebe Ann Ockley Moses, nasceu em Ohio em 1860 e atirava desde os 13 anos de idade. Ela fez tanto sucesso aí que quando a trupe esteve em turnê pela Europa, até a rainha Vitória lá da Inglaterra assistiu a três vezes o show que ela participava. Lembrando também que outro membro da realeza, né, europeia, o Kaiser Wilhelm II, da Alemanha, também confiou tanto aí na perícia dela com a arma que deixou que ela demonstrasse a sua perícia atirando contra as cinzas do seu cigarro enquanto ele ainda fumava. Por sinal, ela que era conhecida como Little Miss Sirshot, ou, né, a senhora do tiro certeiro, a Anne levou aí uma vida pacata fora da arena, né, que ela era casada, religiosa e considerava mandar bala como uma maneira de as mulheres aprenderem a se proteger. Consta aí que ela ensinou mais de 15 mil mulheres a atirar. E lembrando também aí, né, que ela tinha essa indumentária característica aí também, né, e além de shows aí, atrações que ela fazia como esse de atirar aí utilizando um espelho e a arma no ombro dela, né, mas ela em 1926 deixou muito do dinheiro dela pra caridade, ela nunca usou as armas como ameaça e, né, basicamente isso que distoou um pouco aí de outras mulheres, como aí as Foras da Lei, Rosie Dunn e Belle Star. Mas tá aí pra você a nossa amiga Anne Oakley, na sua idade aí mais avançada, sorridente com a espingarda aí, né, mas tá aí. Bom, Belle Star, então, já é considerada a rainha dos bandidos e, por sinal, foi notória pela associação que ela teve com Jesse James, que foi protagonista de uma extensa lista de atividades ilegais. Lembrando que Belle aí, ela combinava os vestidos vitorianos com um enorme coldre e um chapéu Stetson masculino adornado com uma pena de avestruz. Quando o marido dela foi preso por roubo, a Belle deixou os filhos com parentes e passou a assaltar por conta própria. Foi procurada por roubar cavalos e gado, por sinal, tá ela aí sendo presa, né, sendo levada por um xerife, digamos assim, né. Belle foi julgada e passou nove meses presa. Outra grande aí, né, figura fora da lei é justamente a nossa amiga Laura Bullion, que ficou conhecida como a Rose do Bando Selvagem, né, ou melhor, a Rosa do Bando Selvagem. Ela cresceu no Texas e aprendeu o ofício da bandidagem com o pai, que era ladrão de bancos. Tornou-se prostituta na adolescência, conheceu a gangue dos Foras da Lei, Bert Cassidy e Sundance Kid, que vão aparecer pra vocês, ó, esse aí é o Bert Cassidy e esse o Sundance Kid, que ela fez parte também do grupo, né, dos dois Foras da Lei aí. Lembrando que em 1901 ela foi presa por roubar um trem, só voltando um pouquinho lá, e após três anos na prisão abandonou a vida de crimes e morreu com uma respeitável costureira. Outra figura que já apareceu aqui pra nós, né, o nome aqui é a Pure Heart, que na verdade ela tem suas relações lá até com a luta pelo sufrágio feminino, pelo direito ao voto das mulheres aí, né, isso depois da Guerra Civil Americana. A Pure nasceu no Canadá, opa, foi duas vezes aqui pra vocês, mas a Pure nasceu no Canadá por volta de 1870 e foi para os Estados Unidos em busca de riqueza. Acabou sendo presa por um assalto a uma carruagem e ao ser julgada criou polêmica, falou que não consentiria em ser julgada por uma lei cuja criação, né, o sexo dela, as mulheres, não teve voz. Lembrando que a declaração dela não a livrou de três anos na cadeia, mas que esse modelo de independência dela e das mulheres no geral é presente nas fronteiras, fez com que os Estados do Oeste abrissem os olhos mais cedos para os direitos femininos. O Wyoming garantiu o sufrágio e o direito ao voto feminino em 1869. Em 1914, quase todos os Estados da região já haviam seguido o exemplo. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado aí das nossas amigas pistoleiras aqui, da questão da liberdade feminina, que elas também têm a ver, né, inclusive a conquista ao voto lá em alguns Estados nos Estados Unidos. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado dessa comentadinha histórica do saber aqui e até a próxima então com o próprio André do História em Casa. Dá o like aí.